É, Raimundo, Jesus precisa voltar e ele voltará, meu filho. Ah, não volta não, seu padre. Eu estive conversando com a escrita minha falecida essa noite e ela me contou uma conversa que ela escutou lá no céu. Diz que estava Jesus, São Pedro e São José. Então, tinha chegado um defunto fresco da terra. Aí São José falou com o defunto fresco. Como é que está a minha situação lá na terra? Aí diz que o defunto falou. Sua situação? Ih, nossa, São José, você está rico lá embaixo. Olha, você tem supermercado, você tem açougue, tem sapataria, você tem tudo. Aí São Pedro perguntou. E eu, como é que eu estou lá na terra? Aí o defunto falou. O senhor está rico, São Pedro. O senhor está em supermercado, São Pedro, farmácia, São Pedro, hospital, São Pedro, água, São Pedro, o senhor está muito rico. Aí Jesus disse assim, e eu? Eu estou querendo voltar lá, como é que eu estou? Aí o defunto falou para ele, não volta não, porque olha, lá embaixo o negócio está todo na sua carcunda. É, Deus lhe paga, Deus lhe ajuda, Deus lhe dou, não vai lá que o pessoal vai cobrar tudo. Não sei. Não sei.